Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou fazer aqui, mostrar-vos mais umas pecinhas que eu tenho, que eu vou ao longo da minha jornada comprando, para vos mostrar. Hoje vou-vos mostrar dois pratos ainda de vidro, e vou-vos mostrar todas as travessas que tenho, todas não, algumas. Eu vou dividir em duas, três partes, porque se não fica muito longo o vídeo, eu não quero. Vamos, vou-vos mostrar dois pratos que eu ontem não mostrei. Então, mostro estes dois, porque eu encontrei-os depois do vídeo estar gravado, e vou-vos mostrar algumas travessas que eu tenho para servir. Gente, vou-vos começar a mostrar este prato aqui, que tem estas... Ele é assim liso, mas tem estas pegas aqui de lado. É assim, tem estes trabalhos assim. Eu acho lindo. Gente, eu prometi a mim própria que eu não iria comprar mais nenhum. E como é na altura das castanhas, tenho também este que tem as castanhas, tá? E onde tem as castanhas, tem a pontinha para ir à mesa. Então, está aqui. São estes dois que não vos mostrei ontem. E agora vou-vos mostrar... Eu queria dividir em três vezes as travessas que tenho. Então, vamos lá. Vou-vos mostrar esta aqui. Esta aqui era num serviço de jantar que eu tinha, e agora tenho esta bem pequenina. Eu não boto nada fora. Uso... Aproveito, porque ela está toda... Ela está direitinha. E ainda tem algumas peças deste jogo. Então, o que é que eu uso? Uso para uma salada? Uso para fazer uns camarões, levar à mesa? É assim, mais ou menos isso. E, como vocês sabem, numa casa tem que ter sempre muitas travessas. É a minha opinião. Pode ser que eu esteja errada. E há outra coisa que eu vi nos comentários de ontem. Gente, eu só vos mostro, eu só vos passo aquilo que eu tenho. Aquilo que eu gosto de comprar e aquilo que eu compro em minha casa. É normal que eu não tenha tudo. É normal que eu não tenha tudo o que gostaria de ter até. Mas eu tenho um espaço limite. Então, eu tenho que fazer uma seleção e comprar aquilo que eu posso. Eu estou-vos a mostrar algumas peças que em breve vai haver o tour onde tenho toda a louça. Quando ela estiver toda determinada, prometo aqui que venho falar. Mas eu me volto a dizer. Não tenho tudo aquilo que eu desejaria. Por isso, tenho algumas peças, tá? E eu acho interessante ter assim umas peças brancas. Tenho assim uma bandeja, esta. Esta é da mesma marca e comprei uma maior e uma mais pequena. E tenho outra assim, também branca. Não é da mesma marca, mas ela é assim. Se repararem, não são muito fundas. Estas aqui são mais fundas do que a outra. Então, decidi comprar várias bandejas. Porquê? Várias travessas. Porque eu acho incrível levar à mesa umas coisas quando se tem as travessas. Levar travessas à mesa em vez de panelas. Eu acho que fica com uma elegância muito grande. E agora vou-vos mostrar a minha queridinha, que eu adoro. Eu não vivo sem. É esta aqui. Eu acho que já fiz vários vídeos e mostrei-vos. Esta é uma travessa muito grande, tá? E é uma travessa que eu acho que... Acho que todas as famílias têm que ter. Eu tenho uma ou duas peças também assim coloridas. Depois vou-vos mostrar no futuro. Hoje eu decidi só mostrar aqui. Algumas, não muitas. Agora só tenho aqui mais três para vos mostrar. Uma delas... Eu fui buscar as caixas porque... Porque eu... O que é que eu sirvo aqui nesta travessa? Esta travessa eu sirvo. Ela é muito grande. Ela é assim, bem grande. Ela é uma maçã. E nesta travessa eu faço questão sempre de levar à mesa. Quando faço maçãs assadas no forno, eu levo diretamente ao forno aqui esta travessa. Também uso quando faço um bacalhão. Decoro assim à volta. Fica lindo. E é pena. Quando eu faço estas receitas, não gravo. E uso esta travessa assim. Quando eu faço uma pasta, também coloco aqui. Ou seja, mas isso ainda vai vir a secção de quando... Aquelas terrinas grandes, coloridas, italianas. E ainda vai vir a oportunidade de vos mostrar. E eu decidi escolher aqui uma de muitas. Branca. Travessa branca. Grande. Tá? Branca. Porquê? Porque eu acho que fica incrível. Uma mesa com uma travessa grande, comprida, branca. Acho que fica lindo. Então, eu tenho estas aqui. São pequenas, como vocês veem. E a comparar com esta aqui, ela é muito maior. E eu, hoje decidi mostrar-vos umas travessas que são fundas. Para quê? Para levar à mesa. Quando é um bacalhau, quando é uma batata frita, quando é... Essas coisas assim. Eu gosto de ter assim estas travessas para levar à mesa. Sabem aqueles... Nunca fiz aqui no canal, mas tenho que fazer. Aqueles... Obos recheados. Então, eu comprei uma travessa especial para servir os meus ovos. Quando faço ovos recheados. Ou quando faço também patê. E acreditem que é muito, mas muito engraçada. Eu levo esta bandeja, que é praticamente uma galinha. E levo com ovos recheados. Sabem aqueles ovos recheados? Sem fazer aqui. Ou então, quando faço também tomates recheadas. Quando faço pimentos. Eu levo à mesa assim. Levo à mesa nesta travessa. Que eu acho que fica... Linda. Impressionada. Eu amo esta bandeja. Ou esta torrina. Ou esta... O que vocês quiserem chamar. E estas foram as criadinhas de hoje que vos queria mostrar. Todos isto. Tentos trazer assim... Porquê que eu estou a trazer este género de conteúdo aqui no canal? Trago este género de conteúdo porque é um conteúdo que estamos a chegar à época natalícia. Então acho que termos sim que meter uma boa mesa bonita na mesa. Ou seja, uma mesa bonita para o dia de Natal ou para o dia de Consulado. Acho que isso é importante. Também para a passagem de ano. Vamos aqui fazer aqui umas experimentações incríveis. Por isso eu mostro-vos aqui algumas coisinhas que eu tenho. E como vos disse. Todas as vezes que eu faço um jantar. Que são vários. Aqui em casa. Eu faço questão de ser eu própria a levantar a mesa. Ser eu própria a meter a louça na máquina. E muito dela não vai à máquina a lavar a mão. Porque tenho prazer. E gosto sim de tentar ter cuidado. De não partir. Tudo aquilo que eu vou... Gente, eu estou casada há 20 anos. Todas estas... Vocês todas estas tralhas todas que vocês veem. Tudo isto. Suzana. Não tenho quase nada. E o pouco que tenho foi ao longo da vida que eu fui juntando com muito carinho. Porque eu sempre amei a casa. E sempre gostei imenso de ter uma casa bem organizada. E ter tudo para servir. Quando veem os amigos a casa. Quando veem a família. Vocês sabem. Então agora sim. Despeço-me de vocês. Um biguijinho. Fiquem todos com Deus. E amanhã. Digam-me aí. O que é que vocês querem que eu vos traga? Deixem aqui nos comentários. Suzana. Amanhã. Mostra-me. O quê? Digam. Que eu venho aqui com muito prazer mostrar-vos. Então um biguijinho. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau.